E aí E aí Nós aqui ainda mais começou Se eu to me vendo porque Ta rolando, porque ta valendo Você está ao vivo Estamos criando um público para você Então é feito, eles estão criando um pouco Uma pessoa me vendo Uma pessoa, cinco Dez Um twitter Você colocou no twitter já? 21 pessoas 46 68 86 Oi Giovana Gomes Você foi a primeira a mandar um recado Carlos Souza E aí meu companheiro Laura Cardoso, Ana Caroline Se quiser, mostrando as duas É de boa também Hoje o live é só eu Hoje o live é só meu Vou botar aqui, parece mais dois E aí galera Estamos aqui no escritório já E aí galera Estamos aqui no escritório já Tchau 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 Tchau